Olá galerinha! No vídeo de hoje é isso aqui Pra fazer um vídeo que vocês pediram muito mesmo Que é amostrando as minhas slimes com fungo No desafio do Pause A minha mãe misturou algumas slimes As minhas top 3 E eu falei que eu tinha várias slimes com fungo E vocês pediram muito mesmo Pra eu fazer esse vídeo Então, tô fazendo aqui porque vocês pediram muito E pra quem não viu o desafio do Pause Tá aqui, se não tiver um link na descrição do vídeo Então, como vocês pediram muito Eu vou dar 5 segundos Pra vocês se inscreverem E deixarem aquele like Então Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma abelhinha ou um zangão E já fez parte da família Ferrou Então, bora lá Bom, eu tô aqui com umas slimes ruins com fungo E umas outras slimes boas Mas tem umas slimes minhas que não estão com uma consistência tão boa Com uma cor tão... não tão legal E eu vou pedir pra vocês comentarem Se vocês querem um vídeo que eu melhore as minhas slimes Que não estão numa consistência tão boa Gente, bom O YouTube desativou todos os comentários dos canais infantis Eu não sei porquê Mas eles já ativaram Então, se vocês conseguirem comentar Comentem aí se vocês querem que eu faça um vídeo Melhorando algumas slimes que não estão com uma consistência tão boa E se vocês não conseguirem comentar A gente vai estar deixando também um card aqui do lado Aí é só você clicar no card Que vai estar aparecendo aqui E aí você vota se é assim ou não É tipo uma enquete do Instagram Então agora, bora pro vídeo Então, eu não sei porquê dá fungo nas slimes Não sei se é porquê você fica muito tempo sem mexer E deixa ela num local escuro e quentinho Eu acho que é por isso que dá fungo, né Eu acho que a gente gosta de lugar escuro e quentinho Eu também gosto E como eu já falei Fungo é umas coisas boas e ruins Um cogumelo é um fungo Fungo, na verdade Um cogumelo é um fungo Você pode pôr fungo Pra melhorar um queijo Fazer um tipo de queijo, né Mas aí, já numa fruta, num pão vai estragar Nas suas slimes vai estragar Então, se vocês verem alguma coisinha de diferente nas suas slimes Corre pra mostrar pra mamãe e pro papai Porque pode ser fungo Pra você não ficar doente Não brincar E ficar doente Bom, peguei essa aqui Ela aparenta Estar grudenta Gente, ela tá assim Tá muito grudenta Já até me sujou Parece ter mostrado Bom, não aparenta Tá confundo Mas a consistência Tá bem interessante Então também já vai pro vídeo melhorando E gente, olha isso Eu tava fazendo esse negócio Que eu botava receita Dos meus slimes E quando eu tinha feito Então essa É do 15 de nove de 2018 Faz cinco meses Isso mesmo Cinco meses que você fez essa slime Vira aqui pra gente ver a data Cinco meses, olha E até Tem até a receita aqui É cola, glitter Muita espuma E água baricada Eu lembro que eu fiz ela sem Durou até Você pode botar a datinha ainda Sim Eu fiz isso pra saber Quando Como Ficou a durabilidade da slime Nem sei se a sua palavra existe Mas tudo bem Tô tentando falar bonito nesse vídeo Então agora bora pra Olha que linda que ela tá embaixo Caraca Tá linda Olha que linda também tá em cima Todo mofado Que maravilha Ai, credo Tá estranho Tem um treco no meio Parecendo um olho É um fundo preto E gente Isso aqui Olha Que tá em cima É fungo Eu não vou tocar Porque hoje a gente tá Sem palitinho Sem colher Então por isso, né E eu também não vou pegar a colher Porque senão a gente vai ter que sacar no lixo a colher Tem essa Bom Aparenta Está Até que boa Isso aqui é gelolé Cadê, Duda? Mostra pra gente, Duda Eu tô vendo aqui se ela tá com fungo ou não Ela não aparenta tá com fungo Essa crosta aqui Eu acho que é porque ela tem massa de EVA É massa de EVA Black Credo Que horror Mesmo essa Tando sem fungo Eu nem vou botar Pro vídeo melhorando Essa É uma neon Que eu fiz Ela é linda É rosa neon Eu já tenho ela há muito tempo também Acho que é há um ano também E ela tá com fungo Olha aqui no pentinho Ah, esse pretinho, né? Esse verdinho Tá com fungo É verde Tá com fungo Então Também vai pra gente Tem essa que eu nem preciso falar nada Como eu falei Eu já mostrei no vídeo de fungo Nem tem como virar Porque essa aqui ela é meio gru Ela é meio água Como eu falei no vídeo passado de fungo Faz um canção Esse molho Ai, que nojo Como eu falei no vídeo pass... Opa Como eu falei no vídeo passado Essa slime Sempre que eu mexi Eu senti um cheiro de leite Eu não sei porquê Mas eu sempre senti um cheiro de leite Com essa slime brincando Mas depois de um tempo Que eu tinha feito ela Mas antes ela tava normal E era muito boa E eu Eu pensava que ela ia dar fungo já Que eu achava ela uma consistência meio estranha Com umas coisinhas assim Com um cheiro estranho Mas beleza, né? Galera Olha essa aqui slime Que cor linda Olha que embaixo Tá cheia de glitter Ai, que linda Ai, já dá pra ver daqui O pontinho branco Fungo? É Lá na pontinha Ai Então Vou assim Tá bom, né? Gente, eu fico muito chateada Quando vai sair pro lixo A que eu mais fiquei chateada Foi aquela de 17kg Que eu tava aqui 17kg fora Mas eu também fico chateada Por essas pequenininhas Porque a textura delas era muito boa Caramba, essa aqui eu nem falo nada Só vai pro lixo Ai, que estranho Essa aqui era zoinho Eu chamava ela assim Nossa, esse é um negócio marrom É Tá vendo esses trecos Meio levantado Assim, azul? Então, são olhinhos Eu fiz na casa da minha avó Que ela tinha olhinhos Mas esse é marrom É fungos E ela tá fedorenta Nossa, quando você abriu Esse potinho Que fedor Tem essa também Isso aqui é fungo? Cadê? Não, não é não É só uma milagre Muito dura Duda, mas ela parece Tá cheia d'água Tá cheia d'água Cadê? Olha aqui Tá cheia d'água Olha aqui Joga aqui Nesse negocinho Ih, Duda Tá com fungos É aquele de água Joga isso fora Joga no lixo Caramba Procur Próxima Esse é o vídeo mais nojento Que eu já fiz de fogo Que nojo Tá aqui na pontinha Olha aqui Não sei se vai dar Pra vocês verem muito bem Mas tá com fungos É, tem os pontinhos Branquinho e pequenininho Sim Acho que aqui na câmera Não dá pra ver direito não É, mas Mas não brinca Não brinca Melhor jogar fora Sim, não vou brincar não Bom, essa, né Nem falo nada Nossa mãe Tá pior do que aquela verde Que a gente mostrou Lembra? Eu queria muito mexer Eduarda Essa é muito nojenta Ai Eduarda Fecha isso Eduarda Joga isso fora Meu pai Cadê? Aqui gente Olha que quantidade De fungos Meu Deus Gente Então tem esse aqui também Bom, não tá com fungos Não, tá sim Tá sim Cadê? Vira pra cá Mas os pontos pretos São glitter pretos Que eu tinha nela Que eu joguei nela Mas aqui, olha Não sei se vocês vão conseguir ver Mas aqui Vira ela bem pra cá Du Olha Tá virando na reta O que é isso aqui, branco? Na reta do meu dedo Então é fungo Ai Joga fora, filha Não brinca não Quando tiver na dúvida É melhor jogar fora Do que brincar Uhum Bom, essa daqui É a Tem mais uma aqui Linda essa Nossa Cadê? Credo Nossa, isso fica muito nojento, né Eu não entendo Por que que isso dá Nas slimes Gente, olha o quanto slime Que já vai pro lixo Bom, essa aqui eu tomei Um Já Tava um estreco Olha aqui Levanta isso Ela parecia estar muito boa Não De boa ela não tem nada, Duda Ela tá É fungo escuro Mas olha aqui Olha aqui Aqui tá com glitter Límpido Mas ela não adianta Tá com glitter, filha Ela tem que tá boa Não, eu sei Mas como eu ia Aqui tem glitter Aqui tá líquido E aqui tem massa de ver Essa não dá Essa é só lixo Mais uma pro lixo Gente, mais uma com fungo Hum, tá com fungo, mãe? Cadê, Duda? Deixa eu ver Mostra, vira pra cá Ai, Duda Essas bolinhas aí pra cima Meia estufadinhas Azul Sei lá Ela tá meio estranha Porque ela tem aqueles Negocinhos fofinhos É melhor você não brincar Não Tá bom Galerinha, essas slimes São as que eu vou melhorar No vídeo Se vocês quiserem Que eu faça Duda, mas você ainda tem um monte de slime lá dentro Você tem mais de 20 potes de slimes lá dentro Será que todos têm que melhorar? Eu acho que a maioria, hein? Então, galerinha, se vocês querem o vídeo melhorando Coloque aqui embaixo nos comentários Se tiver desativado Vote aqui no cardzinho Se vocês querem esse vídeo Que aí a Duda vai fazer Melhorando as slimes dela Galerinha, então Eu já peguei esse saco E esse aqui Pra colocar as slimes Eu já coloquei algumas aqui Foram quatro já E a luva Agora cinco Seis Sete Coberam sete slimes Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatorze slimes pro lixo O gato não pode brincar com o slime O fungo, né? Seja da doença Pode ficar esfriado Sei lá Mas não é bom brincar com o slime Com o fungo E também Nem raspar a parte que tá com o fungo E brincar com o resto das vases Porque ela tá toda contaminada Bom, dei vários nós aqui Pra ficar Assim E não soltar Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não gosto muito de gravar Porque sempre tem que jogar slime no lixo Que tá com o fungo Mas tudo bem, né? Melhor brincar com segurança Do que ficar doente Não poder ficar brincando Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem bastante like Se inscrevam no canal Tchau, tchau Ah, também não esqueçam de me seguir No nosso canal Que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Espero que vocês me assistem Tchau, até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau